mas está dizendo assim, aproveita a vida com a pessoa que você ama aproveita a vida, por quê? porque logo, logo você vai morrer, ele está dizendo aqui a sua vida é fugaz, a sua vida vai acabar em breve olha, deixa eu te falar uma coisa, homem morre mais cedo que a mulher na maioria dos casos você vai deixar um dinheirão para ela de indenização e ela vai viajar com o outro, com o próximo ela vai estar lá na beira da praia, lá curtindo assim, tirando foto ainda assim, tirando assim e o outro olhando e disse, que marido bom que você teve, hein? deixou esse dinheirão para a gente curtir, esse homem te amava, hein? aonde, irmão? eu vou viajar agora, eu vou beijar na boca agora eu vou curtir agora se Deus me deu condição, eu vou curtir a vida não vou curtir a doidado, mas vou curtir a vida eu vou curtir a vida eu vou curtirðita, informações aqui, tamanha! eu vou curtir a vida e aí e aí eu vou curtir a vida